E aí pessoal, do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Cleverson Delvec e a gente vai para mais um vídeo, hoje destacando a ceftriaxona. Vamos entender tudo sobre esse medicamento, para que ele serve, como ele atua no nosso corpo, como que ele funciona, as doses, também as contraindicações e os efeitos colaterais. Tudo que a gente precisa saber sobre ele. E eu convido você a participar aqui da nossa comunidade, que é da área da saúde. É só clicar nesse botãozinho vermelhinho escrito inscrever-se aí embaixo do vídeo. Clicou ali, você já faz parte aqui. Seja bem-vindo, se inscreve e vamos ao que interessa. Ceftriaxona. Bom, quando a gente fala de ceftriaxona, a gente tem que saber que ele é um antibactéria, ou um antibiótico, ou um bactericida. Ele nos ajuda a combater alguns agentes, que são as bactérias, que podem causar danos e infecções ao nosso corpo. Então, saiba disso. Ele vai atuar contra bactérias. Agora, quando a gente vai para adquirir essa ceftriaxona num mercado, numa farmácia, podemos encontrá-lo com nomes comerciais variados, como Triaxin, Triatom, Ampopex, ou seja, tem vários nomes. Então, não estranhe, se você encontrar com outros nomes comerciais, é a ceftriaxona. Agora, qual a apresentação principal? Bom, aqui eu falo para você o seguinte. Você pode encontrá-lo principalmente na forma de frasco-ampola. Por isso que o uso dele é mais comum que intra-hospitalar. Porque, ó, principalmente é usado de forma injetável. Então, a principal forma é em frasco-ampola. Com uma concentração que pode variar de 250, 500 miligramos e até 1 gramo. Então, tem essa principal forma de apresentação em frasco-ampola. Agora, eu falei para você que ele vai combater bactérias, um bactericida. Mas como que ele faz isso? Qual o mecanismo de ação dele? Vamos entender isso agora. Bom, pessoal, falou de ceftriaxona, lembra que ele atua contra essas bactérias inibindo a formação da parede celular. Aí você fala, não entendi mais nada. Agora eu me perdi completamente. Bom, eu vou explicar para quem é da área da saúde e para quem não é, para que possa entender. É simples, olha a bactéria. Estou olhando uma bactéria aqui. Essa bactéria, ela possui várias estruturas. Mas o que a gente vai enfocar é que ela possui uma parede celular. O que é isso? O que tem a ver essa parede celular? Ela basicamente vai proteger essa bactéria. A parede celular, próprio nome fala, é uma parede. O que serve uma parede da sua casa? Não é proteger a sua casa de invasores, de, sei lá, de água, de enchente, de ladrão, enfim. É basicamente isso. A parede celular dessa bactéria envolve essa bactéria para protegê-la frente a qualquer impacto ou nem tanto impacto, mas protegê-la do meio osmótico, da água, enfim, de substâncias. É isso. Então, ajuda a manter ali o meio intracelular bacteriano íntegro, né? Mantém aquela funcionalidade. Então, existe essa parede celular bacteriana. Agora, o que essa serfetrexona vai fazer? Ele basicamente vai atuar sobre essa bactéria inibindo a estruturação e formação dessa parede. Então, a bactéria fica sem aquela estrutura adequada da parede bacteriana, da parede celular bacteriana. E se eu não tenho parede, eu não tenho proteção. E se eu não tenho proteção, essa bactéria fica suscetível a qualquer ação, né? E assim, acaba morrendo. Então, essa é a principal ação da serfetrexona, né? Inibir a estruturação e formação dessa parede celular bacteriana. E sem parede, a bactéria fica suscetível e acaba morrendo por ação dessa serfetrexona. Aí você fala, mas eu vou usar em que situações? Pra que que é indicado essa serfetrexona? Ela pode ser usada, pessoal, em sepsis. Ela pode ser usada em meningites, dependendo da situação. Também pode ser uma opção no uso de infecções abdominais, de pele, infecções do ouvido, infecções de nariz, orofaringe, infecções urinária. Ou seja, dependendo de acordo com cada bactéria, é o que vai determinar quando a gente pode utilizar esse medicamento. Então, bactérias diferentes vão depender do tipo de antibiótico ou do bactericida. Porque cada um é específico, né? Eu vou ter uma ação mais incisiva contra aquela bactéria. Então, fica aqui um adendo. Você não pode sair utilizando antibiótico sem saber qual a bactéria que você tem. Porque às vezes você está usando um antibiótico que não tem ação específica, uma ação incisiva contra aquela bactéria. E aí você acaba tendo uma resistência bacteriana. Então, não é saudável, não é indicado, deveria até ser proibido o uso de antibiótico sem uma consulta médica. Porque você pode prejudicar a sua própria saúde, conseguindo aí uma resistência bacteriana. Isso é muito perigoso. Agora, eu destaco pra você também que, como a principal forma de apresentação é em frascompola, ele é mais usado que é intra-hospitalar. É o que é mais comum. Porque você precisa de um profissional pra acabar injetando em você. Porque a principal forma de apresentação é frascompola. E a via de administração pode ser intravenoso ou intramuscular. Então, precisa de um profissional pra fazer ali a forma injetável no seu corpinho sensual. Basicamente isso. E claro, se é intra-hospitalar, provavelmente é porque foi indicado, o médico foi lá e receitou. Mas, lembrando que muita gente, mesmo sendo intra-hospitalar, consegue aí, por conta, e tenta fazer. Isso é perigoso. Não faça uso de um medicamento sem uma consulta médica. Ainda mais antibiótico. Agora, existe contra-indicação? Sim, pessoal. As principais contra-indicações, a primeira é a hipersensibilidade. Aquele paciente que tem alergia a qualquer componente desse medicamento. Principalmente quem tem alergia às penicilinas. Então, tem que ter esse cuidado. Agora, também a gente destaca os pacientes com insuficiência renal e hepática. O que é isso? É aquele paciente que tem problemas graves de insuficiência no fígado e nos rins. Então, tem que ter esse alerta pra esses pacientes. Outro ponto são as gestantes e lactantes. E por que eu falo isso? É meio óbvio. Gestante tem um indivíduo sendo formado ali. Então, o cuidado tem que ser redobrado. O que você pode ali influenciar sobre o desenvolvimento daquela criancinha que está sendo formada ali. Então, tem que ter esse cuidado. Além das lactantes, é porque, pensa, muitas substâncias que chegam ao sangue da mãe, pode chegar ao leite. E se chega no leite, chega até a criança no momento da amamentação. Então, você acaba passando substâncias por meio do leite pra aquela criança. E isso pode ser perigoso. Então, tem que ter um cuidado. Então, essas são as principais contraindicações. Agora, existem efeitos colaterais. Todo mundo vai ter efeito colateral? Obviamente que não, pessoal. Uma parcela toma esse medicamento, só tem os benefícios. Outra vai tomar e vai ter, sim, esses efeitos. Quais seriam eles? Primeiro, erupções cutâneas, aquelas erupções na pele. Pode acontecer prurido, coceira. Também pode ser comum efeitos gastrointestinais, como náusea, vômito, diarreia ou constipação. Olha que loucura. Constipação e intestino preso. Aquela pessoa que fica ali vários dias sem ir ao banheiro fazer o número 2. Pois é. Mas, ao mesmo tempo que pode ter constipação, pode ter diarreia. Então, tem que ter esse cuidado também. Então, ó, náusea, vômito, diarreia ou constipação, dor abdominal, às vezes uma tontura, vertigem. Tudo isso são quadros dos efeitos colaterais num paciente que usa esse medicamento. Claro, nem todo mundo vai ter uma pequena parcela que tem esses efeitos, mas, né, pode acontecer. E com isso, pessoal, finalizamos mais um vídeo. Espero ter te ajudado. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!